Como é que foi lá no Rock in Rio Lisboa? Você conheceu a Anitta? Desta vez não, eu já tinha conhecido a Anitta há uns... Acho que foi em 2019, quando ela fez o primeiro Rock in Rio dela. E desta vez ela foi no outro dia. Mas foi top. Aquele palco é gigantesco. E depois a energia das pessoas. Você se escuta no palco? Escutar o quê? Você se escuta? Porque eu imagino que seja muito alto o bairro das pessoas cantando junto. Porque eu não escuto nem o retorno. Sim, mas eu acabo por usar os in-ears. Que é para conseguir ouvir melhor. Porque há concertos em que o barulho... Porque tinham muitas pessoas. É muita gente no Rock in Rio. Mas foi top. A sensação de ter ali as 65 mil pessoas a cantar, a dançar. Num concerto assim tão importante para mim. Porque é na minha cidade, em Lisboa. E foi num dia bom. Estava lá a Ivete também, logo a seguir. Os Black Eyed Peas também. Caramba! Eu lembro-me, quando eu era mais novo, houve uns MTV Music Awards, em que o Will.i.am estava em Lisboa. E eu tinha para aí uns 16 anos. E eu encontrei o Will.i.am num centro comercial em Lisboa e pedi-lhe um autógrafo. E então agora no Rock in Rio eu cheguei ao pé dele e disse... Mano, quando eu tinha 16 anos eu pedi-te um autógrafo. E ele disse que tu queres um novamente? Tipo quase a dizer... Ah, pô, caralho! Não, foi top. Foi um dia maravilhoso para mim. Especial, não é? Foi maravilhoso. E o seu pai, o que ele acha? E foi ainda mais maravilhoso porque... Eu acho que qualquer filho quer um dia ouvir o pai dizer... Tenho orgulho em ti. É. E eu já tive a sorte dos meus pais já me terem dito isso várias vezes. Mas naquele dia eu senti o meu pai... Ele tinha show nesse dia e veio de propósito no teste de som. Para sentir-me naquele dia, como é que eu estava. E senti nos olhos dele do género. Você está em outro nível, não é? Assim, é foda. O puto... A gente diz puto, que é o tipo... O mais novo. Ah, parabéns! E eu fiquei mega feliz. Fiquei mega feliz. E depois a Anitta também comentou que ela foi tocar 4, 5 dias a seguir, lá no Rock in Rio. O que ela comentou? Comentou que tinha curtido o show. O seu? É. Uau. E comentou que tinha curtido o show e acho que alguém perguntou-lhe, um jornalista lá em Portugal perguntou-lhe com quem é que ela faria uma música, se fosse artista português. E ela disse, o Davi Carreira. Aliás, ela disse, é Davi ou David? E fiquei muito feliz porque... Então, cadê esse feat? Vamos ver. Né? Vamos ver. Já estamos a conversar. Boa. Já estamos a conversar. Vai vir lançar aqui no Vênus. Se acontecer, se acontecer, prometo, se acontecer a música, vem anunciar em primeira mão aqui no Vênus. Perfeito. Primeira mão aqui no Brasil, né? É. Em Portugal você já vai falar, já. Não, não tem problema. Primeira mão de todas as primeiras mãos. Primeira mão de todas as primeiras mãos. Isso já é o hidromelo que está batendo. Com certeza. O pessoal da Sônia aqui, ó, não vai ser no Vênus. Só a Sônia, lembrar dele. Ele fala, olha pro lado e ela só... Não, não, não. Ela fez assim, fez assim. Sônia e Vênus estão assim, ó. Eu já estou com calor. Somos muito amigos. Isso dá calor. É, isso aí dá, né? Já está com calor, né? O bom é que você falou isso agora, se elas concordaram é porque também beberam. Ah, mas também beberam. Também beberam. Experimentaram um pouco. Está todo mundo concordando é porque já fez o efeito geral. Tchau. 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 Obrigado.